Próxima inscrita, vereadora Noêmia Rocha, dois minutos. Dois, corre, vereadora. O tempo está contando. Bom dia, senhores vereadores. Tivemos, nessa semana passada, a terceira conferência internacional de Curitiba, que promove a defesa social, o Departamento de Políticas Públicas sobre Drogas. Fui convidada pelo ex-vereador Tiago Ferro. Estivemos lá na abertura, com a participação do vice-prefeito, a participação de vários vereadores, a participação da Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte. E foi debatido sobre as políticas públicas, principalmente em relação a tratamento de dependência química, que, na nossa leitura, há um déficit muito importante. Não temos ainda, em Curitiba, uma única vaga de atendimento à dependência química. Isso é muito sério. O governo federal tem algumas vagas, o governo estadual não tem nenhuma vaga de atendimento à recuperação de dependência química. O que está acontecendo? Os dependentes químicos estão usando as vagas sociais de abrigo, mas o tratamento não existe. Mas estamos avançando nessa casa. Eu fiz a pergunta à Secretaria de Finanças, ela disse que faltava o credenciamento das casas terapêuticas. E eu perguntei para o Tiago Ferro sobre essa questão. Qual era o impasse? 30 segundos. Qual era a dificuldade? E ele me respondeu dizendo, vereadora, nós já estamos credenciados, temos 17 casas credenciadas.